Viva! 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 Amém. 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 de l'appeleria, que l'église no trône, jamais. Nós vamos juntos priei, não, tu vas priei. Vamos começar a condamná o que está escrito no trône. O trône está prosperando. O trône está secretando. O trône está perdido. E que está escrito no trône. 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 O trône estátil no trône. Mas como é que está cards lito no trône. Quem má avec você? Quem má? Como é que está �indo no trône? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Não, não, não. E o cumprimento, o cumprimento, o cumprimento, o cumprimento. O cumprimento, o cumprimento, o cumprimento.